Bem, será que as renas estão preparadas para esta grande maratona? Será a noite mais longa do ano, mas temos um fuso horário a nosso favor, não é? Vamos ter 31 horas para entregar todos os presentes nas vossas casas, amigo. Sabem, eu, as renas e os lentes percorremos 510 mil milhões de quilómetros para chegar aos 4 cantos do mundo, aos 4 cantos do mundo, pois é. Isto quer dizer que nós vamos ter multas de excesso de velocidade? Com os meus cálculos, vamos atingir uma velocidade para ir a 100 e 100 mil quilómetros por hora. Ou seja, se é muito quilómetros por segundo, se é assim tipo muito supersónico. Calma, calma. Nós vamos ser cuidadosos. Nesta noite não há trânsito, os céus estão por nossa conta, não vai haver operações de toque por assistência. E não se esqueçam que também temos um pó das estrelas a nosso favor. Vamos então. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai. Vamos ir em frente, vamos, em frente. Está em da söyleyeira, hein? Olha, olha tão suave esta curva, olha, 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 está mais agregável. Estão todos os ninhos a dormir, olha aquela estrela ali. Olha lá, tenho a impressão que fomos longe demais. Se isto é o buraco negro, fecha-se os olhos. Isto é uma maravilha, olha para aquelas estrelas, olha, olha ali. Que lindo cometa. Olha a ursa, a ursa polar. Não é a ursa polar, não é a ursa polar, é a ursa do norte. Não, a estrela polar. Sempre bateu-me o anel Saturno no olho. Ah, sei eu. Temos que a nariz ao tomo visto. Eu vou aqui isto para trazeres os óculos. Ah, 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 ah. Julgado. Olha atrás, hein, atrás, hein. Agora eu vou... Boa reina!